Não poderia começar melhor se não fosse apresentando a primeira pessoa que gravou uma música minha, que aliás é de meu parceiro JB também. Vamos fazer o tomzinho para a minha comadre, Elza Soares. É ela que faz isso tudo. É ela que faz isso. É ela que faz isso. Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que teve com a lei Malandro, yeah Eu sei que você nem se liga no fato Mr. Carmoera, moleque, mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Olha aqui Malandro Sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é porta, é porta, está na arte E lá na favela tem nome de flor Malandro Sou eu peço o favor de que tenhas cuidado Malandro Olha as coisas não andam do bem pro seu lado Assim você mata a Elzinha E aí, como é que é? Malandro 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 Todo Malandro 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 Não andam do céu Malandro Malandro Tá la 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 Tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de briga que teve com a lei Não sabe, malandro O que que tu quer? Eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque, mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro Sou eu que te falo é nome daquela Que na pássarela é forte, estandarte E na favela tem nome de flor Malandro Se eu peço o favor de que tenhas cuidado Malandro Olha as coisas não andam, não vem do céu Malandro Assim você aponta essa penta Lá em cima Aí Ah Lá 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 Malandro Malandro Eu quero ver Malandro Eu quero ver Malandro Malandro Falando, ah, 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 ah Falando, meu Chega aqui, malandro Quero ver, malandro Quero ver Ah, 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 ah Au!